Fala galera, tudo bem com vocês, bem que vocês estão meus queridos, se iniciando mais uma gameplay galera, do jogo do ano em 2009, um dos melhores jogos aí, Uncharted 2, um jogo muito bom, um jogo que foi considerado o jogo do ano aí para as melhores revistas né, e é um jogo espetacular, um jogo que foi perfeito na época em 2009, foi considerado o jogo do ano, não foi de atoa que foi o jogo do ano né, então aí começando uma série para vocês aí com muito carinho aí, Uncharted 2 aí, capítulo 1, primeiro, início, início, para vocês aí, com essa configura de Nagra Drake aí, olha só galera, Uncharted 2 já começa, achando que eles estão fome né, Começou, o jogo é muito lindo galera, estou jogando na versão do PS4 Pro, esse Uncharted, Uncharted Collection, é um jogo que foi ótimo, é um jogo que saiu, saiu os 3 Uncharted, 1, 2, 3, E aí para vocês, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, deixem o likezinho aí, a gente agradece desde já né, compartilhem com os amigos, ajuda muito, e é isso aí galera, mais uma série para vocês aí com o canal Moraes Geek aí, lembrando que quem está jogando esse jogo, esse jogo é o seu filho galera, já joga muito, estou tentando incentivar ele aí, para esse mundo, no Youtube aí, eu joguei esse jogo quando lançou, quando lançou, comprei todos esses lançamentos aí, e semana que vem, estamos aí galera, estamos aí na guarda do The Last Part 2, jogo muito aguardado aí, estou vendo aí umas pessoas falando aí, só fala bem, é assim, tem muito vazamento na internet galera, ignora, isso aí, isso aí não foi culpa da Night Dog, isso aí, acontece né, nada é perfeito na vida, mas isso que o jogo é, sem, e eu acredito, porque o primeiro foi muito bom, então, imagina agora aí, e quinta-feira, às 5 horas da tarde, apresentação da Sony né galera, não esqueçam aí, vai ter a, a mostrar o nosso PS5 aí, jogos, gameplays, prometeram um monte, vamos aguardar né, a Sony sempre, nos trazendo muita alegria, para mim pelo menos, e o pessoal critica, ah Cesar, porque você é sonista, não, eu não sou sonista, eu tive os dois videogames, vendi o Xbox, eu tive, três Xbox One e One X, não me agradei, queimou, primeiro deu problema, tive problema para devolver, não consegui devolver, e o segundo, vendi, comprei para o Paraguai, comprei barato, vendi, ganhei um dinheiro legal em cima, comprei o One X, também não gostei, não tem jogo galera, não é que o videogame é ruim, não tem jogo, eu gosto de jogo assim ó, com história, com enredo, é isso aqui ó, então a Sony dá isso para nós, para mim pelo menos, e o Ned Vardy, que liderou no Play 3, liderou no PS4, e com certeza, então a Sony vai liderar no PS5, beleza galera, é isso aí, um abraço aí para todos os conteúdos aí, curta essa série aí que é muito linda, Ah, então eu durei aqui galera, com vocês, valeu, tchau! Pode me pagar um drink? Harry Flynn? Mas o que você está fazendo aqui? Estava te procurando cara É para ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois Vem cá Tem um trabalho para nós Mesmo? Um cliente, quer nos pagar uma boa soma de dinheiro para adquirir um certo objeto para ele Beleza, estou escutando Bom, você não vai gostar de ouvir Ah não, não, você está ficando maluco Sim, só, me escuta só por um segundo Clay, a gente conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse lugar E uma que conseguiu escapar É, por pouco Não dá para fazer isso sem você, Drake Você foi o único que conseguiu e você melhor do que ninguém sabe que é um trabalho para dois Não, 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 três na real Certo, e falando nisso, lá vem ela Chloe Fraser Nate Drake Nathan Drake Oi, Harry A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área Ela vai cuidar da gente Imagina Tá bom, olha Já estou com tudo planejado A gente entra pelo esgoto Ah, já começou bem O que nos leva até o pátio De lá a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições Melhor impossível Melhor impossível E o que poderia valer esse trabalho, você pergunta Não pergunto, mas continua Só isso, uma lamparina É Isso não vale nada? Não entendo A gente também não, por isso a gente veio falar com você Bom, parece que vocês estão trabalhando para um maluco Um colecionador que tem muito tempo e dinheiro para gastar E aliás, isso não vale nada mesmo Calma aí, tem mais Como é que está o seu latim do século 13? Onde é que você arrumou isso? Peguei emprestado nos arquivos do maluco Em Trebison fomos pegos por ladrões Meu pai, Maffeu e eu fomos roubados de nossos maiores tesouros Isso foi escrito por Marco Polo Sim, até aí a gente conseguiu decifrar Infelizmente o resto não faz sentido Peraí Para que não caíssem mãos erradas Escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares A luz do grande Khan abriga o destino dos três E o que eu disse é só bobagem Está falando da frota perdida Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China Com 600 passageiros e 14 navios carregados de tesouros de Kublai Khan Ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois Só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros Ele registrou todos os detalhes da jornada Mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros Então em algum lugar por aí tem 13 navios com o tesouro do imperador esperando para ser descobertos? Sim, e é isso o que seu cliente está procurando Olha só essa lâmpada Ela está coberta de uma escrita oriental Deve ter sido um presente de Kublai Khan A luz do grande Khan abriga o destino dos 13 Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada Alguma coisa que indica o local da frota perdida Então A gente vai passar o cara para trás? Pode crer Com certeza Está dentro então? Ah, que se dane Não tem como isso dar errado Ah... Vámonos. Se espalhem! Maldito karma! 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 Você já ficou preso numa cadeia turca, amigo? Se a gente for pego, eles nos prendem e jogam a droga da chave fora. Você tá sabendo disso, né? Mais do que você. Bom, você pode até curtir esse tipo de coisa, mas eu não. A gente não pode cometer erros. Sim, e não vamos. Chegamos. Por aqui. Então a gente faz o que se eles mudarem de roda? A gente vai ter que ver na hora. Não dá pra fazer isso dando um jeitinho. Não é jeitinho, é improvisação. Agora tem outro nome? Sim, eu sou adaptável. Adaptável? Mas que babaca. Pronto. Viu o que eu disse? Essa passagem ali vai nos levar direto pro subsolo do museu. É, você avisou mesmo. Você precisa acreditar mais em mim, amigo. Certo. Eu vou seguir por aqui. Tá bom, lembrem-se, a torre é a nossa entrada na exibição. Mas não dá pra se aproximar com as luzes acesas. Já falamos disso. Você tem que cortar a energia na hora em que a gente chegar ao segundo pátio. Eu vou apagar. Vou ficar esperando com uma van no ponto marcado. Você só tem que sumir dali o mais rápido possível. Tudo bem. Certo, chega de papo. Vamos nessa. Chloe. A gente se vê do outro lado. Vou ficar esperando. Você sabe mesmo aonde está indo? Como sempre. Você não adora como a água deixa o jeans todo encharcado? Como nos bons tempos, né? É. Que bons tempos mesmo. Você não adora como a água deixa o jeans todo em que você está indo para a água deixa o jeans todo em que você está indo para a água deixa o jeans todo em que você está indo para a água. Peraí, isso não tá certo. Acho que nós pegamos o caminho errado. Ei, quer apostar que isso nos leva direto pra sala da caldeira? E de lá, nós entramos. Um pé de distância, né? Quê? Um pé de distância. Não entendi. Dá um pézinho. Lá vai. Valeu. Quase lá. Tá pronto? Que não arrisca, não petisca. Lá vamos nós. Isso aí. Suba e alcança a escada. Certo, tudo bem. É. É, que eu joguei pra você. Beleza, esse é o caminho até o pátio. Bem, não vamos por aqui. Se você quiser manter sua pele. Beleza, deve ter uma válvula de desligamento em algum lugar. Veja se consegue achar. Isso aí. Obrigado. O que é que você vai fazer? Certo, logo após virarmos, deve ter uma porta. Esse é o nosso acesso. Após entrarmos, é só seguir o plano. Entendido? Diz que não sentia falta disso. Eu tô aqui, não tô? Tá trancada. Que bom que eu vim preparado. Eu destranco até nariz trancado, amigo. Peraí. Tem um alarme. Isso aqui é novo. Ótimo. E agora? Posso desarmar se acharmos a caixa de passagem. Deve estar em algum lugar por aqui. Isso deve resolver. Beleza, conseguimos. Merda. Deixa comigo. Durma bem. Mas está a torre. Sim. Sim, mas só podemos chegar até lá pelo telhado. E não dá pra chegar ao telhado daqui. Temos que atravessar o próximo pátio. Por aquele portão ali. Tá, vamos nessa. Temos que subir naquela varanda. Podemos escalar esse portão aqui. Consegui. Boca, beleza. E boraça. não há nada às vezes meu coração que eu estou ficando por isso não há nada não há nada não há nada não há nada me desculpe não há nada 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 eu vou pela direita você pela esquerda durma bem minha não há nada eu não há nada eu não há nada eu não há nada eu eu Vamos lá. Certo, vamos dar um jeito. Levantamos e passamos por baixo. Opa, opa, vai com calma, tem outro alarme. Ah, ótimo. É, quer cuidar desse? Espera aqui. Beleza, está desligado. Certo. Um, dois, três. Conseguiu? Certo, vai. Certo, certo. Rápido, vai. Rápido. Tudo bem. Devagar. Devagar. Temos que atravessar o pátio para chegar ao telhado. Vou deixar a bancaria para o seu avião. Beleza. E. Certo. Teremoés. Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Kecadinho Boa noite, querido. Agora é só dar um jeito de chegar naquela janela. Qual janela? Tá cheio de janela pra todo lado. Tá cheio de janela. Ah, droga. E agora? Tá na hora de mudar a sorte. A nosso favor. Ah, genial. Armas? Tá pensando o quê? Relaxa, Gandhi. São tranquilizantes, totalmente inofensivas. Sua consciência ficará sã e salva. Ah, bom. Boa ideia. Ótimo. Certo. Só uma dica. Elas têm uma mira horrível, então a gente tem que atirar de perto. Acha que consegue? Eu sei como atirar uma arma, Xene. Beleza. Beleza. Vamos acabar com eles. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Ona çer çöp gibi geldi daha çok. Bu kutulara bizimle. Temos que chegar na passarela. Isso pode ser útil. Ótimo, isso vai servir. Só precisamos de um cavalo. Que bom que um de nós pensou em tudo, né? Aqui. Toda a sua. E aí, olha aí, corre. Ufa, valeu, amigo. Ah, vamos. Beleza, beleza, estou indo. Acho que na próxima eu vou de elevador. Beleza, ali está a torre. Estamos perto. Valeu pela atualização, Capitão Óbvio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O mu? O que foi? O que foi? O que foi? Você nunca ficou. Ele estava feliz, disse. Mas eu estou indo, estou indo. Eu peguei, não me paguei. Você me paguei. Você me paguei. Você me paguei. Você me paguei. Ah, merda, essa foi por pouco. Tá, chega de boa, sem mais pra você. Beleza, eu dou um jeito. Mais uma vez, é com você. Como sempre. Tem um cara em cima de você, em cima de você. Boa noite. Tem um cara embaixo de você, embaixo de você. Ah, bela vista. Eu consigo ver a sua casa. Vamos continuar. Tem um quarto embaixo de você. Quase lá. Tá, mas por que ainda tem luz acesa? A Chloe vai cuidar disso, não esquenta. Ah, merda. Não dá pra se aproximar com a torre iluminada assim. O que ela tá fazendo? Vamos, Chloe. Essa é minha garota. Beleza. Conseguimos. Primeiro as damas. Que lindo. Lá vamos nós. Ah, aí tá ela. Sim, o alarme acústico também. Até a gente destrancar a caixa, essa coisa aí vai disparar se a gente só chegar a encostar no vidro. Sem problema, amigo. Voilá. Maravilha. Tem certeza que é verdadeira? Acho que só tem um jeito de descobrir. Foi mal, Marco. Ah, droga. Bom, esse foi o eufemismo do ano. É só isso? Isso não vale nada. A luz do grande Khan. Espera um pouco. O que tá fazendo? É resina. Vai queimar. Ih, só me passa o isqueiro. Acha que é uma boa ideia? Aqui dentro. Vamos lá. Uau. Deixa eu ver. Nossos navios foram levados pela grande maré até as terras Zermas e Java. Parece que eles pegaram de tsunami. Sim, em algum lugar da costa oeste de Bornell. Ah, isso vai nos ajudar muito. Olha aqui. Essa montanha deve ser o ponto de referência mais próximo do desembarque. Achando a montanha, a gente acha os navios. Sim, bom trabalho, cara. Peraí, peraí, tem mais. É, ok. Como se o oceano quisesse roubar o terrível tesouro que trazíamos de Xambala. A maldição da Tintamani. Significa algo pra você? Xambala? Ah, meu Deus, Flynn. O quê? Marco Polo encontrou Xambala. Shangri-La. Tá brincando. Se eles estavam com a Pedra Tintamani, ela ainda pode estar lá. Isso é tudo muito fascinante, mas a gente tem que ir. Sim, tô logo atrás de você. O que você tá fazendo? Foi mal, amigo. Essa é a parte que você fica. Peraí, Flynn, e o nosso plano? Não, você tinha um plano. Acontece que eu tinha outro. Qual é? Joga a corda, não seja idiota. Ah, é verdade. Você tá no comando. Só que se esqueceu de reparar num detalhe. Não é, parceiro? É assim? Você vai atirar em mim? Não. Só preciso que você fique longe por um... Merda! Você pensou que eu não sabia sobre o navio desde o início? Um idiota poderia ter descoberto aquilo. Flynn, escuta. Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, ah, ainda não. Vamos dar uma boa vantagem pros guardas. Certo, essa é minha deixa. Sem ressentimentos, tá? Não, não, não. Droga, Flynn. Eu não sei oelão, capitão. Caprita, capitão. Não, 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 não. Tá, agora eu tô ferrado. Certo, certo. Pensa, Ney, pensa. Aqui está. Certo, usa a cabeça, Ney, usa a cabeça. Adeus! Como é que eu saio daqui? Isso aí, isso aí. Oh, Murada! Preciso alcançar esse cara. Sai, Maia, Jack! Furo, Nonor! Tem mais, Otários. Só que você se esqueceu de reparar num detalhe, parceiro. O quê? Aceita, fera. Você foi enganado. Ah, é? Ei, ei, ei! Otário, você está estragando o show aqui. Ah, mas que pena. Sally! Eu não posso deixar você sozinho por um minuto. Ah, cara, como eu estou feliz em te ver. Como você está, garoto? Ah, melhor impossível. Saúl, então, tive que molhar umas mãos aí. Gastei o resto do seu dinheiro. E boa parte do meu, mas... Meu Deus, que fedor. Pois é, não está pior que esse charuto. É. Ei, e como me encontrou? Bom, uma amiga sua me pediu ajuda. Oi, Nate. Ah, não. Não. Agora, espera um pouco. Sally, bota ela pra fora e tranca a porta. Aqui é mais seguro. Será que dá pra esperar um pouco? Escuta ela. Obrigada, Victor. Sem ofensa, Sally. Mas você não é muito bom pra julgar caráter. Especialmente quando se trata de mulher. Tudo bem. Tanto faz. Santo Deus. Ah, não. Nem é tão ruim assim. Olha, eu tenho um balde só pra mim. Na outra cela tinha oito caras pra dividir. Escuta, Nate. Sabe de uma coisa? Pois, agradeço mesmo a visita. Mas se você e o Flynn não tivessem me ferrado em primeiro lugar, eu não estaria mofando nesse buraco nos últimos três meses. Então me desculpa se eu não, sabe, estiver pulando nos seus braços. Eu não tive nada a ver com aquilo. Certo. Já disse? Ele não vai me escutar. Que inferno, Nate. Eles encontraram os navios. Em Bornell? Sim. E a pedra de tinta money? Como você sabia disso? Você achou mesmo que o Flynn teria descoberto sozinho? Tá bom, tem razão. Não, eles ainda não a encontraram. Como assim eles? Flynn e o cliente dele. Lazarevich. Sabe, um maluco. Eles estavam juntos nessa desde o começo. Beleza, então. Se eles não acharam a pedra, isso quer dizer que ainda há tempo. Você vai nos levar até essa escavação. A gente vai pegar o tesouro bem debaixo do nariz deles. Eles nem vão perceber. É, bom, a vingança é uma merda. Olha, diziam que a joia realiza seus desejos. É um objeto sagrado. Tipo um cálice sagrado do budismo? Exato. Valeu. Sali, ouve só essa. No reino de Shambhala, jaz a joia mais preciosa que existe no mundo inteiro. Uma safira perfeita, do azul mais profundo. Maior que o alcance dos braços de um homem. Oh, isso deve valer milhões? Centenas de milhões. Você disse que tem mais delas? Muito mais. Lazarevich pagou uma bolada pelos diários de Marco Polo. Ele está atrás da tinta Mani há muitos anos. Ah, bem, se ele está contando com o Flynn para procurar, não admira que ele esteja com azar. Se eu olhar os arquivos do Lazarevich, eu posso encontrar a pedra. Calma lá, cowboy. É mais fácil eu falar do que fazer. Os arquivos estão na tenda. E a tenda está no meio do acampamento. É tipo um acampamento militar, tem soldados por toda a parte. Bom, por isso tem que ser um lance interno. De alguém que eles conhecem e confiam. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Só preciso de uma distração. Você me dá cinco minutos naquela tenda, é tudo o que precisa. Sério? Cinco minutos? Bom, que maravilha, nem vou precisar tirar o top. Chloe, eu estava pensando mais numa explosão. Ou isso, dá pra arranjar. Você está dentro? Mas claro, eu estou nessa desde antes de você. Chloe, está me ouvindo? Alto e bom som. Estamos chegando perto. Certo, eu plantei explosivos pelo perímetro do acampamento. Vocês só precisam armá-los. O primeiro deve estar à frente de vocês. Encontrei. Também deixei o detonador pra você. Ah, isso aí. Beleza. O primeiro está armado. Não, toca no botão. Esse aqui? Depois de armar todos eles, é só acionar o detonador e curtir o show. Eles nem vão saber o que aconteceu. Tenham cuidado. O Lazar e Vitt tem homens espalhados por todo o perímetro. Fica de olho nos soldados. Estou suando feito prostituta em igreja. Levou uma prostituta pra igreja? Por que não? Ei, cuidado. Logo ali. Não deixe eles verem você. Vamos acabar com eles. Silêncio. Não, isso mesmo. Até mais. Odeio esse lugar. Juro que faz um mês que eu não sinto os meus pés secos. Não deixe o Lazar e Vitt ouvir você reclamando assim. Não deixe os meus pés secos. Eu acho que podemos subir por ali. Sim, talvez consiga. Tá bem, aguenta aí, vou. Vamos ver se acho outro caminho. Cuidado. Ah, perfeito. Por aqui. Nate, você deve estar perto do primeiro local de escavação. Eles já deveriam ter contado. Merda, como se estes. Acabem logo com eles, eles não podem alerçar o acampamento. O que é isso, hein? Vocês devem estar perto do primeiro acampamento. Eu plantei mais quatro explosivos por lá. Mas vocês têm que limpar a área antes de armar esses explosivos. Aqui está o acampamento. Você está pronto? Vamos nessa. Solta as armas! Droga! 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 Tentando! Apocalipse! Apocalipse! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.